Eu sou a Giana, exaluno do Colégio Santana, eu saí o ano passado daqui, terminei meu ensino médio, assim, com muito orgulho de tudo que eu passei aqui dentro, estudando desde a quinta série aqui, tendo mais que professores, tendo amigos aqui que acreditaram em mim, e que a minha dedicação valeu a pena porque eu passei pelo PACE em fisioterapia, e estou muito feliz com essa vitória, e a minha vida aqui no Santana foi ótima, assim, eu não tenho o que reclamar, acho que foi tudo bom aqui dentro. E uma das coisas que me prendeu muito, além do convívio com os colegas, com os professores, foi o esporte, que foi muito importante, eu fiz andebol desde a sexta série até o terceiro ano, e isso foi muito importante até pra mim ficar mais solta, trabalhar com ansiedade, com as provas, com investigar, e eu acho isso importante para as crianças também, acho importante incentivar isso. E eu espero que os alunos que estão agora no ensino médio, no terceiro ano, se dediquem bastante, porque vale a pena, depois a recompensa é muito grande. Eu acho que faz muita diferença ter um colégio, assim, e seguir naquele colégio, já adaptado a ele, já como é que é a estrutura, até tem conhecimento melhor dos professores, e isso é muito importante, conversar com os professores, gerar dúvidas com os professores, ter uma amizade com os professores, que eles vão te ajudar sempre. pode sempre lutar com eles, sempre tiver qualquer problema, eles vão te ajudar, vão te apoiar, e o Santana tem uma estrutura também que viveu, regra, tudo, só que o Gustavo, tem tudo que fazer, tudo que precisa, mas só provar. O colégio Santana sempre me incentivou a estudar, e os professores sempre foram parceiros, eles ensinaram tudo, todo mundo desde o conteúdo normal das aulas até as lições de vida, nunca esqueceram as lições de vida que os professores deram. Era assim, é, a gente estava fazendo as aulas normais, aí eles falaravam, falavam com a gente, e nos criavam no caminho certo. E, para o colégio, eu desejo um feliz aniversário, eu sempre vou guardar memórias boas, algumas nem tanto, mas esse colégio valeu a pena. Eu acho que, além do conhecimento, a gente faz muitas amizades aqui no colégio, e eu estou aqui desde a terceira série, e eu gosto muito daqui. Eu estou aqui desde a sexta série, e eu acho que o Santana, além de uma instituição séria, demonstra uma segunda casa, tem pela gente, pelos alunos e por todo mundo, um carinho muito grande, e é como se fosse uma segunda casa, e eu acho que isso é muito importante para levar para a nossa vida esse conhecimento e essa tranquilizagem que a gente tem a viver aqui dentro. Eu sou o Santana, e nesse tempo eu tive vários amigos, e tenho vários professores legais profissionais também. Eu estou aqui desde o maternal, desde o início, e me ajudou, fez no dia, eu fiz novas amizades, e me ajudou bastante nos estudos, e eu acho que vou guardar esse prazer. Eu estou no Santana desde o pré, é um lugar legal, assim, por causa que, tipo, antes de eu entrar no Santana, minha mãe deu um monte de opções de colégio, e eu gostei daqui, é um lugar que eu cheguei e já pensei, Bah, eu quero ficar aqui, é, é um lugar bom, é. Para mim, estudar no Santana é muita superação, porque a gente passa por experiências únicas aqui, e eu acho muito bom o estudante, então parabéns Santana. Estudar no Santana para mim é muito importante, porque eu estou aqui desde o meu pré, né, e aqui eu levo muito conhecimento, porque... Eu não sei. E daqui eu levo muito paz e bem pra casa. Eu acho que o Santana também é importante pra mim aprender várias coisas, porque ele é assim. E desde quando eu entrei, todo mundo me acolheu, que eu era de uma escola diferente, não conhecia nada, e agora eu estou fazendo a mesma coisa que fizeram comigo. É por isso que eu amo. Eu também. Muito obrigada. A gente ensina muitas coisas legais, os professores são bem atenciosos, e eu nunca pensei em nenhum professor que não seja atencioso assim com a gente. São muito bons, por isso que eu gosto de estudar no Santana, e agora a gente está comemorando uns 106 anos, né, que é um lindo. Esse colégio tem muitos amigos e ensina bem. A gente gosta do Santana porque é legal, porque tem muitas coisas legais aqui e divertidas pra fazer, e também porque a chupadeira é muito boa. A hora... ... Obrigado.